Capitalismo no espaço? Capitalismo no espaço? Mas onde encontrar essa riqueza? Nos asteroides. Eu vou te dizer uma coisa. As empresas bilionárias e os cientistas são pessoas curiosas, de comportamentos contraditórios. Por um lado, eles vigiam o tempo todo os asteroides assassinos. Por outro, eles querem viajar até essas rochas e extrair riquezas. Mas isso é parte do ser humano, a contradição. Eles sabem que uma catástrofe pode exterminar a raça humana a qualquer momento. Mas querem mais poder e mais riqueza. A gente sabe que o presidente Obama, o dono do mundo, assinou uma nova lei. Que lei foi essa? A lei que permite explorar as riquezas do espaço. E olha só, antes mesmo dessa lei ser aprovada, já tinha empresas se preparando. Detalhe, não é só o governo americano que está nessa de exploração do espaço. Reino Unido, China, Rússia, está todo mundo de olho no ouro do asteroide. Coisas curiosas acontecem. Acontecendo nesse campo da indústria espacial. Olha só, no dia 5 de março, daqui uns dias, um enorme asteroide vai passar raspando pela Terra. E no dia 14 de maio, outro asteroide enorme também vai passar bem perto da Terra. E o pior de todos, o Apophis. É praticamente uma unanimidade entre todos os cientistas de todos os países. Em 2036, o Apophis tem quase 100% de colidir com a Terra. Mas aí eu fico pensando aqui com meus botões. Será que tudo isso vai ser obstáculo para impedir que essas pessoas explorem o espaço em busca de ouro? Não. De qualquer maneira, o que é que a NASA tem a dizer sobre isso? Olá, brasileiros e brasileiras. Meu nome é John Boy. Trabalho no NASA há muitos e muitos anos. Há cerca de 50 anos. Foi no NASA que conheci minha esposa, Rose. Rose, casado de não sei quantos anos, temos 10 filhos. E eu e Rose vivemos felizes. O que eu queria dizer aqui a vocês... Ah, lembrando, gosto tanto de Brasil que hoje resolvi fazer homenagem a brasileiro. Comprei uma cerveja. Cerveja em lata. Homenagem a brasileiro. E molatas baianas. Eu queria dizer, brasileiro, que essa história que estão dizendo... Ah, porque vai ter exploração e o povo rico vai ficar mais rico. Não sei nada disso. No, no, no. Sou amigo de todos os milionários. Sou amigo... Inclusive, sou amigo do diretor do Titanic. O James Cameron. O Cameron, aquele que dirigiu o Titanic, que afundou. Eu sou amigo de todos eles. São homens bilionários. E eles sabem que eu trabalho no NASA. E eu conversei com eles. E eles me disseram... John Boy, fica tranquilo. O povo está falando que a gente quer dinheiro. Não, John Boy. Nós queremos apenas... O que nós queremos é pegar um asteroide. Pegar bijuteria. Lá tem muita bijuteria. Latão e platina. E eu perguntei... Mas para que vocês querem bijuteria? E eles me responderam... John Boy, para os pobres do Brasil, do mundo. Bijuteria para a orelha das meninas. E eu perguntei... E platina? E eles responderam... John Boy, ser um homem inteligente. Platina ser para dente. Colocar no dente de gente pobre do mundo. Então, eu perguntei... Mas aí eu não esqueci. Ô, John Cameron. E o latão? Vocês querem latão lá do asteroide para quê? Eles disseram... Latão para fazer torneira, John Boy. Então, eu acreditei. Sabe por que eu acreditei? Porque nós, do NASA, nunca mentimos. Às vezes, uma mentirinha. De brincadeirinha. Só mentirinha. Mas nós, do NASA, somos sérios. Falamos tudo sério. Eu sempre estou brincando com brasileiros. Tenho amigos no Brasil. O Carlos Barros, seu grande amigo. Aquele rapaz do bigode, da borbicha. Meu carequinha. Vou falar em carequinha. Meu cabelo... Eu trabalhei muito noite. Desculpe. E estou com queda de cabelo. De tanto que trabalhei no NASA. Passo a noite no NASA trabalhando. Rose, não se preocupa. Então, eu queria dizer... Brasileiros e brasileiras. Fiquem tranquilos. Exploração em asteroide é para beneficiar o pobre do mundo. Ok? Um beijão. Quero agradecer. E, lembrando... Gosto de mulatas baianas. Adeus. De qualquer modo, acreditando ou não nas palavras do John Boy. O fato é que a corrida do ouro espacial já começou. E, por sinal, está começando de forma muito parecida como aconteceu aqui na Terra. Você lembra de Serra Pelada? Será que teremos a Serra Pelada no espaço? Eu vou te dizer uma coisa. A gente até pode pensar que a natureza não pensa. E talvez não. Mas existem as leis da natureza. Toda ação tem uma reação. A credância pelo ouro e pelo poder pode revelar o poder da natureza. O poder de um asteroide assassino. E se alguém acha que isso é conversa para boi dormir, está enganado. O boi está acordado. E bem acordado. Para você ter uma ideia, até James Cameron, o diretor do filme Titanic, está investindo uma grana alta nesse projeto. Agora, vamos ver se esse projeto não afunda. Em vários momentos aqui do canal eu citei uma frase. O homem é o lobo do homem. A ganância pelo poder. A ambição pela riqueza. Está destruindo o nosso planeta. Mas ainda não estando satisfeitos, agora eles querem roubar o espaço. Espaço de estrelas, planetas e galáxias. Universo de asteroides assassinos. Eis a questão. O universo é natureza. E a natureza cobre o seu preço. E pelo que a gente tem lido e tem visto na mídia, esse preço pode vir de um gigantesco asteroide assassino. Assassino da raça humana. Mas se isso de fato acontecer, qual será o conforto da nossa geração? Talvez não está mais aqui para ver tudo isso. Mas ao mesmo tempo em que eu falo isso, eu me lembro dela, da esperança. Nessa esperança que a gente tem que se abraçar, se agarrar de todas as formas. E é a partir dessa esperança que eu renovo mais uma vez aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, dá um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar. Ok? Beijão e até o próximo vídeo. E aí